Vamo, vamo, vamo sair fora, mano! Vamo! Não, vado! Pega ali as pernas também! Ei, tiozão, cê tá louco, mano? Fala no meu nome, mas tá me arrastando! Vamo, meu querido! Beba o barato ali, as pernas ali, mano! Cadê, mano? Aqui, mano! Segura aí! Cê tá louco! Salve, guerreiro, e aí? E aí, muito bom. Mano, vim trazer uma notícia ruim pra cê aí, ó, mano. Porque tá o seguinte, nós somos uma cenaria, eu e o vado, mano. Aí, nós já tava tomado o barato, tá ligado? O cara da mansão ali, mano. Já abusou com o dinheiro. Ah. E pai, na saída, mano, os caras... Mano, a pergunta é o seguinte, os pôs tentam trocar motivo com os puxar lá, e ele ficou lá, os caras pegou ele, cê tá entendendo, mano? Pegou como? Preendeu? Os caras sentou o pau, mano. Matou? É, mano, e trocamos motivo com o bagulho... Mas você saiu fora, hein? Saímos fora, deixamos... Eu deixei os outros bagulho, mano. Ele tomou uns tiros, tá ligado? As armas, deixamos tudo lá, mano. Puta, saiu fora, deixou o cara lá, fritaram o cara... Meu querido, o que que eu ia fazer, mano? Eu tava na cena, mano, entendeu? Eu saí fora do bagulho, mano. Então, inclusive, é o seguinte, eu vim só dar um salvão, entendeu, mano? E eu vou sair fora aí, porque é que você dá um britão pra mim, certo, meu querido? Fica com Deus aí, mano. Vai lá. Falou. 海 between. . Aham, entendeu tudo. Até Cristo sentiu na pele o cruz da traição. Mas venha quem vier. Eu, não acredito, não. Pai, perdoe-me, por que eles não sabem o que fazem. Alme Renegou, se fez, pai da malícia, tentando poupar as coisas Pá, me persegue, aonde eu andar, com brilho de sede Tenta me cumprar, mas eu não, não vou trair O meu próprio irmão, por dinheiro, por drogas Mina, carrão, você paga pra ver, vai cumprir o que não queria Inveja é uma merda, cria vés, me arreferir, sei lá Mas vai saber qual que é o pé, que que há Se me ver quer acender, por inveja me apertar Pá, cheque mate, que eu tô ligado, Deus por mim pra garantir Da minha nove de aço, acredita na primeira que jura te amar Na serpente que com zinho espera esfriar Só por uma noite, te prometeu o céu Mente me engana, linda flor Jezabel No pecado do prazer, faz inferno de mim Trouxa que acredita e vem na febre, mas aí Eu por você, você por mim, Deus está do nosso lado Se tem que ser assim, guerreiro, eu tô preparado A inveja existe, a cairagem insiste Feliz de nós, os negros que chegam até os vinte O mundo, irmãos, é um barril envelhecido de ódio e rancor Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! 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 Mas já pensou? Se eu tô na madrugada de twister no peão Sábado em casa, ouvindo o som do legião Sem maldade, sem rancor, de tocar no calor Sou refém do patrão, na mira do vapor, louco É tipo assim, sem ração, no meio do tempo Desacreditado do futuro, violento Mas Cristo é o pastor, aqui está escrito Do inferno ao céu, da blood ao lixo Gringo vem pra São Paulo, pra construir império Levanta ranha-céu, na metrópole de ferro E morre no farol, no jaguar blindado Um, dois, subiu, na sequência do fuzil Então vai me criticar ou não é? Vamos lá, você é café pequeno Ouve a fúria rimar A sua glória de mentira não vai me corromper Eu ando pelo certo e pelo certo eu vou morrer Mas ó, se você não decorre, plofa ao contrário Vai poder contar com um guerreiro do seu lado S.A.N.C.S.B.R.A. Opa, sai da frente pro trem bala passar Admiro o irmão que defende o pão Grudado no gerente de catraca na mão Ou o gigante que capota em cima do asfalto Que ignora o perigo, furando o blindado Quem invade a sua casa e leva de sequestro A filha mais nova na direção do inferno A prostituta, sedutora, escrava da perdição Que vai pra cama com você fugindo da precisão Mas o que era, é o que era e o que sempre será Debaixo do céu quem é digno de julgar Só a lenda viva que o mundo ouviu Traído pelaquele que beijou e sorriu Levianas, dinheirada, carro, artigo importado Tudo inimigo da alma, Joe Tudo inimigo da fé Dá-lhe a César o que é de César, irmão E volta pra casa Hoje e em toda Canaã Amém E eu não sei quem não tem Temprato no som da hora Um barcar de nove de ferro a mil por hora Sentir pro contramão na marginal de E.T. Oh, bico sai na frente Que se quer morrer Amanheceu de novo na metrópole São Paulo Rico rasga o céu no seu pássaro de aço Chega o portador Diamante, ouro e dólar O diabo da risada me tentando a toda hora É, tom, vai por mim, fracassar no fim Mizuno, tag, hall, exibite de dinho Quem é rico, ou melhor, quem não tá trancado Tem que se reconhecer, cadê é embaçado Pétalas de flores, fragança no ar, Joe Troca o furador pela brisa do mar Pelas luzes de natal e o fogos no céu O brinde na virada com minha nega fiel Cadê meu sexto sentido, meu dom de prever Me diz quem vai me vender Antes do amanhecer Porque eu infesto o inseto Que trama no enterro Saiba no minha bala o louca que é guerreiro Espirito forte, imbativo e concentrado Instinto feminino nunca desacreditado Sou mais violento O VESP já nasceu Que imana profecia Segundo Mateus